Oh, senhor delegado, foi bom encontrá-lo. Tenho que lhe esclarecer um engano. Estão falando por aí que me mataram, mas é mentira, não morri não. Olha eu aqui. Como assim? Olha, o L não tá bom da cabeça, só tá vindo rindo. Ah, sim. O cheiroso não me matou, é tudo invenção. Ele tentou, mas eu não sou bobo, me desviei da bala. Ah, quer dizer que o senhor não é o cheiroso, é o senhor Pacheco. Uai, quem haveria de ser que é esse delegado? O senhor também não me conhece mais? Não, não. Não é isso. É a emoção de haver encontrado um velho amigo que, aliás, eu não esperava mais ver. Vamos lá em casa tomar um café. Isto é, na delegacia. Isso, lá na delegacia é o lugar dele. Vamos pra lá tomar café. Vamos, eu também vou. Vamos lá. Vou lá aqui, senhor Pacheco, por favor. O Tenerini, traz um café pra gente lá. Pois não, pois não. Que isso, que isso? Estão ficando louco? Não, que isso? Eu sou um cidadão. Eu quero meus direitos respeitados. Eu sou inocente. Me tira daqui. Carolina, me tira daqui. Eu sou inocente. Seu delegado, o senhor não precisa mais de mim agora, eu vou embora. Pode ir, Zé. E muito obrigado pela sua ajuda, viu? Por que que me prenderam? O cheiroso que fique na cadeia. Apareça sempre aqui na delegacia. Eu não. Não tem nada o que fazer aqui. Pode ir, cadê, lugar de autoridade. Ou então alguma pessoa que deve, ou então algum chumbado, né? Espera aí, Zé. Eu vou com você. Comigo não, velho. Tá bom. Até logo, então, senhor. Até logo, Zé. Zé não. Pacheco. 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 Mas os meninos estavam tão felizes. Iam casar. Ninguém queria fazer mais pros outros. Ai, como é de bomba. A vida tem coisas que a gente não... Ai, o que foi? Ai, meu Deus, tô até com medo de contar. Olha, o que foi, menina? Que bicho que mordeu? Ai, meu Deus. O que que foi? Fala de uma vez. O que que cê viu? Viu, caseta? Meu Deus, eu não devia ter ido lá. Eu não devia. Credo, o que que aconteceu? Fala. Eu vou falar. Fala. Mas eu não quero ir crenta pra cima de mim. Fala. Eu vi o seu marido. No quarto da dona Carolina. Pois, credo. No quarto da dona Carolina. Mas fazendo o que lá? Ah, não sei. Rezão é que não tá. Ah, velho. Você é vergonha. Eu mato. Eu mato. Vamos lá. Vamos lá. Eu mato. Foi, mãe. Foi. Olha, filho. Eu vou lá porque o seu pai tá no quarto da dona Carolina. Vamos lá. Ah, não sei. Eu mato. Eu mato. Eu vou acabar com a vida. Vamos lá. Vamos lá. Carolina, meu amor. Eu sou o Pacheco, Carolina. Oh, saudade, Carolina. Não fiquei um minuto sem pensar em você. Eu também. Não vai mais embora. Fica do meu lado pra sempre. Eu já tô aqui do seu lado. Tô aqui bem atrás de você. E eu vou ficar aqui até morrer. Acorda, bem. Acorda. Abre esse zóio. Eu quero você inteirinha pra mim que nem antes. Sempre fui sua. Nosso amor nem a morte poderá dar fim. Que pouca vergonha, velho descarado. Ah, essa mulher vai apanhar. Calma, mãe. Não pegar a mulher da casa. Calma, mãe. Calma, mãe. Que faiada de respeito é essa? Eu não admito que eu sei gente na minha casa sem pedir licença. Principalmente invadindo meu quarto. O que que tá acontecendo? Que susto. O que que houve? Cala a boca, descarada. Descarada não. Ela é sua comadre, hein? Pai, calma, pai. Vamos pra casa. O senhor não tá bom. E pai, eu não sou seu pai. Eu sou o Pacheco. Seu pai, eu sou o Zé Doutraque. Calma, gente. Calma, gente. Alguma coisa anormada acontecendo aqui. Pai, eu tô começando a me arrepiar. Eu tô com meus perigos tudo em pé. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. Vamos rezar. O senhor não é mais do mundo dos vivos. O senhor não é mais do mundo dos vivos. Ele já chamou, senhor. Chamou nada. Não escutei ninguém chamar. Volta, fala. Volta. O senhor é do mundo dos mortos. Do mundo dos mortos. Sai, seu Pacheco. Sai. Onde é que eu tô? Zé, perdoe o meu mau pensamento. Mas que coisa incrível. É inacreditável. Eu não posso imaginar como isso aconteceu. É, você abusou, sabe, Carolina? Eu tô sempre falando. Reza. Reza pra cuidar da arma. Mas vocês só pensam em cuidar da matéria. Oi, tá vendo? Dona Carolina, a senhora vai me desculpar. Estou completamente envergonhada. Bom, eu acho que a explicação da dona Leonora é o bastante. Vou pra casa, pai. Vamos. Até logo, dona Carolina. Até logo. Desculpe. Até lá. Vai pra lá, você não tá com espírito nenhum. É de manhã vou trabalhar. Até logo. Até logo. Tchau.